Salve, salve rapazinha da DMC Pega a visão do bagulho Mandaram aí que do som é pra mim CrisBeatsN Minha vez Fit 2T TZ da Coronel 50 Caralho Sou de crime É o nome do canal Vamo ver como é que tá o bagulho É acender um né Bigodinho fininho, cabelinho na régua Jogadão pelo manguinho, DJ CrisBeats Acende o skunk e fumaça Sai no teto solar Whisky, jeans, ciroc Só pra elas poderem embrasar Rolezinho de poste Várias piranha pra marolar Só na loja da Lacoste Hoje eu gastei 20k Clique, clique na Glock Não há relógio É o cheiro da morte Sou tipo Robin Hood Roubando os ricos E dando pros pobres Nós nasci, eu fui pobre Ficamos ricos E não foi com sorte Cada lágrima que foi derramada Vai ser compensada Gastando uma lote Hoje eu compro o que eu quero Fumo o que eu quero Porque eu posso Várias piranha linda Tipo modelo Joga pra troca Quando eu passo no baile Se esvejoso Barbie me olha Pouco tempo na pista Eu venho mais dinheiro Do que história Menorzinho Tem nem 15 anos Importa R10 Sempre assim No cotidiano Somando os papéis Sem falhar Exito nos planos É os queridinho do chefe Tropa tá Sempre avançando Só em pilha e em veste Porque nós é por isso é mistura Na escola da vida é outra literatura No banco carona Tem um kit que te costura Honrado conquista Deus olhou pela minha luta Fazendo o meu nome Machucando essa piranha Trabalho pro homem Traje é grife de brilhante Filipe Plinho Armani Elegância na minha dama Quebrando o padrão de longe Visto só a doutiga banda Quero dinheiro Quero b**** Quero conforto pra minha família Se não fosse por causa dessa porra Tava um no asfalto correndo de polícia Vida bandida Várias piranha É pouco tempo Olha o que eu conquistei Menor de idade se envolve no crime Dentro da favela com a vida de rei Hoje tô pisando fofo Mais um quilo no pescoço Esses caras são o escroto Tão fazendo treta Essas putas de internet Chutando cachorro Rumor Tem menos de um ano Olha o que eu consegui Vejo vários mandados Querendo meu fim Antes queria só roupa de marca Parece que hoje elas querem me vestir Hoje eu só quero viver essa vida de rei Se for viver muito ou pouco Sabe que eu não sei Se for viver muito ou pouco Sabe que eu não sei Gostando as notas agora chegou a minha vez Mas tu mesmo porque dessa vida ela não leva a nada Neurose Nadinha Sem neurose Porra Mas você tô no verso Tirou onda Mó flowzão Caralho TZ Botou o som no bolso Caralho Botou o beat no bolso Botou o som no bolso Só versão Só sequência cabulosa Só papo reto ó Cê é louco Faixa preta 50 Macetou também Macetou sem choro nem velho É isso mesmo mano Chutar cachorro morto é fácil Deu papo É isso mesmo Não gostou pular na bala Deu papo É isso mesmo Aulas Instrumental Bolado Clipe de cria Caralho Clipe de cria Sarniara no clipe Simples e ao mesmo tempo muito bom Bagulho doido Porra sarniara Rapaziada Vejam o som Vejam o que vocês acharam Tamo junto e misturado Fênios nas crianças da favela Comenta aí qual são vocês querem rex E é nóis familiar E no vídeo de hoje Eu vou ensinar vocês A fazer essa deliciosa receita De bolo de churros Que além de fácil Rápido Barato É muito gostoso Tchau Tchau